Vou falar muito de um termo chamado inflexão, que é basicamente a área onde a forma muda de direção. Vou dar um exemplo. Olá, queridas damas e cavalheiros que seguem meu trabalho. Vou mostrar agora para vocês um trailer de um mini curso que acabei de colocar no Hotmart, que é basicamente um método bem rápido, simples e direto, para você fazer vários estudos de cabeça em sequência, veja, a gente vai esculpir uma boa base no programa ZBrush e depois utilizar um Base Mesh da 3D Scan Store para poder pegar a forma do nosso modelo e com isso puxar hiper detalhamento do scanner, como poros, para que a gente possa fazer vários estudos em velocidade. Imagina, o que eu proponho inclusive nesse curso, é que se façam hominídeos, por exemplo, podemos fazer desde os australopitecos até neandertal, dá para fazer vários estudos de cabeça em sequência e depois a gente vai ver como colocar no Marmoset, criar vários esquemas de luz ali, de iluminação, para poder ir testando e colocando ali em velocidade essas cabeças que estão sendo modeladas, para poder testar e fazer uns estudos bem legais. Então, um método simples e muito rápido para se fazer vários estudos. Dê uma olhadinha aí. Dê uma olhada nesses volumes. Basicamente, em amarelo, os volumes da arcada da sobrancelha, o zigomático. Veja, essa área aqui no início do nariz eu recuei e a arcada supraciliar não só está para frente, como está pontiaguda. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto